Música Palavra de vida eterna, do Evangelho de São Lucas capítulo 24, versículos 35 a 48 Naquele tempo os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse a paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo pensando que estavam vendo um fantasma mas Jesus disse por que estáis preocupados e por que tem desdúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo, toca em mim e vede Um fantasma não tem carne nem ossos como estáis vendo que eu tenho E dizendo isso Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés Mas eles ainda não podiam acreditar porque estavam muito alegres e surpresos Então Jesus disse, tem des aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado Ele o tomou e comeu diante deles Depois disse-lhes São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim Na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos Para entenderem as escrituras eles disse Assim está escrito O Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos no terceiro dia E no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados A todas as nações, começando por Jerusalém Vós sereis testemunhas de tudo isso Caríssimo irmão, caríssima irmã Uma semana riquíssima de presença do Senhor ressuscitado A igreja nos oferece as várias manifestações de Jesus Hoje, os discípulos reunidos no cenáculo Que receberam também a visita dos que encontraram o Senhor em Imaús E agora, a alegria se completa Mesmo que aqueles discípulos do cenáculo Tão frágeis pensavam em primeiro lugar Estar vendo um fantasma Encontram Jesus que lhes dá, inclusive um sinal muito concreto Comer um pedaço de peixe com eles E depois, o terceiro passo de cada aparição Jesus lhes confere uma missão A responsabilidade de testemunhá-lo Até o final dos tempos Até os confins da terra Eles são responsáveis por anunciar a verdade Da morte e da ressurreição de nosso Senhor Também nós, com as nossas eventuais fragilidades Os nossos medos Quem sabe até as nossas dúvidas Nós também somos chamados A reconhecer a presença do ressuscitado E ao reconhecê-la Anunciar aos outros irmãos E o faremos com a nossa palavra E com a nossa vida É palavra de vida eterna Música 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 A CIDADE NO BRASIL